Hoje vou falar sobre assédio sexual em consultório. 40 anos de profissão e vou relatar os principais casos que aqui chegou. É um tema complicado e difícil de se falar. O caso que foi me relatado foi de uma paciente de 17 anos que eu encaminhei para um outro dentista, isso há 20 anos atrás, e que ela retornou ao consultório e me disse eu não vou mais se tratar com aquele dentista, porque ele me assediou sexualmente. Eu estava sentado na cadeira e ele veio com o cotovelo nessa posição e ficou relando no meu spray. Eu disse para ela mas você vai para o dentista? Você é uma pessoa com o físico avantajado, você tem o seio impunido, você vai para o dentista seio sutiã. e ela me respondeu o meu físico foi Deus que me deu. O senhor trata de dentes da mim e da minha família desde quando eu tinha dois anos. O senhor sempre respeitou a mim e a minha família. E o cara é um canalha. Ele ficou esfregando o cotovelo nos meus seios. E eu disse para ela, você podia ir mais bem vestida. E ela me disse, Deus me deu o meu corpo, o senhor me respeita e ele tem que me respeitar também. E eu concordei com ela. O dentista tem que respeitar a pessoa da maneira que ela foi no consultório odontológico. O segundo caso que me foi relatado aqui foi de uma paciente que eu mandei fazer um serviço em um outro dentista. Ela tinha aproximadamente uns 30 anos. E ela voltou no consultório e disse que lá ela não voltaria mais. E eu perguntei por quê. E ela me disse o seguinte. Que o dentista botou ela na cadeira, nessa posição. Fez o isolamento absoluto. E que ela de boca aberta, ele esfregava as genitais no ombro dela. Ela ficou apavorada, ficou sem saber o que fazer. E aguentou aquilo até o final. E me relatou que se falasse com o marido dela, o marido dela ia lá e ia fazer uma besteira e para ele não mandar mais ela lá, arrumar outro dentista para fazer o canal dela. Então, eu estou relatando isso, que isso realmente aconteceu. Dentista assediando sexualmente com os órgãos genitais nessa posição aqui. Então, é um outro tipo de assédio sexual na cadeira de dentista. O terceiro tipo de assédio sexual relatado por mim foi de uma menina de 16 anos. Que o dentista foi anestesiar a sua boca. E ele começou a fazer carinho na parte da gengiva, na mucosa dela. E ela disse que no primeiro momento ela sentiu prazer. Mas quando viu, o dentista avançou além daquela parte de fazer carinho na mucosa dela. Porque a gente sabe que a mucosa da boca é a mesma mucosa que a gente tem na vagina. Então, os órgãos terminais dão a mesma sensação quando você faz o carinho ali. E ela relatou que quando ela se deu por si, o dentista já estava com as mãos no seu seio. E que se ela falasse com o pai dela, ia dar merda. E eu falei pra ela, fica tranquilo que você também não vai mais nesse dentista. Então, é um outro tipo de assédio sexual. O tipo de assédio sexual foi interessante. Eu tinha um paciente, estava com 8 anos de formato. E eu tinha um paciente, chegou no meu consultório, um paciente que a gente chama com um poder aquisitivo bem elevado. E eu falei, opa, acertei na mosca. E o paciente sentou na minha cadeira, fiz o orçamento, me deu a entrada. E naquele final de semana, eu tive que fazer uma viagem. E quando eu voltei, ele falou, ó doutor, corativo caiu, eu fui na doutora. E a doutora botou o corativo. Mas olha, que doutora, que maravilha de doutora. A minha mulher trata com ela lá, mas olha, ela passa a ponta dos peitos no meu ombro. Eu fiquei assim, apavorado. E passou. E ele não voltou mais no meu consultório, foi tratar com a doutora que passa a ponta do peito no seu ombro. E o tempo passou, e ele fez o tratamento lá. Aí eu reclamei com essa doutora, que ela era minha amiga, né, formou dois anos antes do que eu. E reclamei com ela, falou, ó, você tá fazendo isso, assediando, assediou meu cliente, perdi meu cliente. Você fez isso porque ele tem dinheiro. Não, em geral, não existiu nada disso, eu sou não sei o que, papapá, parou, se desculpou. E passou-se sete anos, eu estava almoçando numa churrascaria no Rio de Janeiro, de nome Porcão, quando uma pessoa me chamou. Doutora Geraldo! Aí eu olhei, era a esposa desse paciente, desse ex-paciente meu. E eu falei, vem cá, ela chegou na mesa, sentou conversando, perguntei sobre ele. Ela falou, você não sabe? Eu falei, não, não, não tô sabendo de quê. O meu marido separou comigo. Eu falei, mas por quê? Ele juntou com a minha dentista. Estou morando aqui em Ipanema, montou um apartamento pra ela em Ipanema. E eu tô solteiro, tô puta da vida. E reclamou e falou da vida. Então, quero deixar isso para que vocês analisem. Uma coisa que a dentista usou de assédio sexual para tirar um cliente meu e outra, desfez o casamento da outra. Essa dentista era muito bonita, tinha os peitos avantajados, top de linha, tá entendendo? Hoje ela mora aqui no Rio de Janeiro e fez uma assédio sexual em um homem. E o homem caiu e eles vivem junto até hoje. E eu perdi meu cliente. Então, eu quero dizer para vocês, a assédio sexual, hoje no Brasil, pode reclamar com o Conselho Federal de Odontologia que o Conselho vai tomar as devidas providências. Antigamente o Conselho passava a mão por cima, hoje não passa mais. São 30, 20 anos que se passaram. Hoje existe a lei da Penha, Maria da Penha. Hoje temos a delegacia da mulher, coisa que há 30 anos atrás não tinha e era assediada e ficava por isso mesmo. Então, hoje a pessoa que é assediada, ela tem os direitos e tem os meios normais de tomar uma posição. É um tema difícil de se falar, mas eu tive a coragem de explanar o que aconteceu no meu consultório durante 40 anos de produção. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!